Música Bom, menor gente não pode identificar, ele ia pra escola, meio dia e quarenta, a polícia traz eles aqui para a delegacia sobre acusação de drogas, você não tem nada a ver? Tem não, tem não Você ia fazer prova? Ia Ia fazer prova, não é boa, e por que que está aqui? Porque o camarada de maior estava com droga e trouxeram nós também Aí o nome disso é o que? É Laranja Laranja, você disse que ia fazer prova, prova de que? De matemática De matemática, bicho é bom de matemática, de português, matemática, agora vamos lá, sete vezes oito Não, complica o nome Bom, aí portanto, ele aqui está, é para descontrair um pouquinho, ele não tem nada a ver com o troço, está aqui, a polícia vai já liberar, ele é menor O conselho que a polícia vai dar e a gente vai dar com certeza é que você siga o caminho bom e siga realmente este caminho para dar orgulho à sua família, é isso que todo mundo quer Salvei, salvei a galera de Parque Dourado aí, escadão, é nóis Pronto Ando na linha Que você será o homem de bem É nóis É nóis Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti